São sete horas e trinta e dois minutos, vamos continuar falando aqui no Jornal Alerta Geral sobre essa pauta que passa pelo Congresso Nacional que é a redefinição sobre o desembolso de recursos de precatórios que a União tem para pagar a empresas, as pessoas físicas e também aos estados e aos municípios e nessa agenda também os prefeitos do Ceará estão em Brasília à procura de recursos das emendas parlamentares acompanhando a votação, a discussão sobre a reforma tributária e preocupação também sobre precatório, sobre esse assunto eu converso agora com o ex-presidente da Aprece, Associação dos Prefeitos do Ceará, atual consultor da entidade Nilson Diniz. Prefeito Nilson Diniz, seja bem-vindo aqui ao Jornal Alerta Geral nessa nova missão de contribuir na sua função com a com a Aprece, com as ações desenvolvidas em prol da população dos municípios do Ceará. Nessa agenda de Brasília, qual é a preocupação dos prefeitos em relação aos precatórios, principalmente quando a gente fala, doutor Nilson, sobre a educação, a área do ensino fundamental. Bom dia! Bom dia, Luzidor, bom dia, Beto, bom dia a todos os seus ouvintes. Olha, nesse momento o presidente da Aprece, é o João, o prefeito lá de Chorozinho, ele está em Brasília, acompanhando de perto essa pauta, essas duas pautas que foram entregues ontem ao Congresso, tanto essa PEC com relação ao Auxílio Brasil, essa modificação, que pra nós aqui do Ceará é muito importante porque resgata aí um aumento pra Bolsa família, né? Nós temos aí hoje aqui o Ceará é um índice de extrema pobreza importante, então essa pauta eu acredito que será bem bem aceita. Agora, tem esse viés aí com relação à questão se tem dinheiro pra um, não tem dinheiro pra outro e aí coloca essa PEC, né? Com relação à divisão de pagamento dos precatórios. Há um precatório de quase 2,6 bilhões pra vários para o estado do Ceará e quase 90 bilhões para os estados brasileiros no ano que vem. O Ceará iria receber para o ano que vem quase 2,6 bilhões, esse recurso não é para os municípios, é diretamente para o estado do Ceará, os cobros do estado e isso talvez fosse também uma das coisas que pudesse intervir na decisão do governo de não liberar esse recurso para estados como Ceará, Bahia e essa divisão de pagar somente 15% abre um precedente muito ruim porque todos nós queríamos que esse recurso chegasse aqui aos cobros do governo do estado e naturalmente isso aí vai abrir precedente para outras dívidas trabalhistas ou outras dívidas de precatório para as pessoas físicas, empresas e também para os municípios que vão agora receber isso aí de maneira dividida, né? Isso trazendo um prejuízo para que a gente possa fazer as nossas ações, seja para melhorar a educação, no caso dos precatórios do Fundeb, seja para outras ações que os municípios possam fazer. Naturalmente, nesse momento, o que a gente procura mais ver são os recursos do precatório do Fundeb, porque eles são muito importantes para a educação e existe essa dúvida ainda, né? Nós temos ainda lá no Tribunal do TCU, Tribunal de Contas da União, uma medida ainda que dá uma cautela com relação à aplicação desse precatório do Fundeb com relação aos professores, tá certo? Então, nós estamos aguardando a decisão do STF e também do TCU para saber se esses 60% realmente serão destinados aos professores do nosso estado, dos nossos municípios, ou se a gente tem que investir todo na qualidade da educação aqui no estado do Ceará. Então, são duas PECs importantes, tá certo? Mas esse recurso de 2,6, quase 2,6 milhões, ele viria integralmente para os corpos do governo do estado do Ceará. Doutor Nilson, especificamente sobre o Fundeb, porque muitos municípios ganharam na justiça, depois o Ministério da Educação reconheceu que precisava, que era obrigação da União repassar o dinheiro como contrapartida, como complementação para os estados e municípios pagarem, fazerem a manutenção do ensino infantil, fundamental e médio. Nesse caso de precatórios do Fundeb, os municípios do Ceará ainda tem muito dinheiro a receber, já com ações que passaram pela justiça e que estão na agenda orçamentária da União em 2022? Olha, a previsão que nós temos é para 2023, esse recurso, tá certo? Então, para esse ano de 2022, a gente não tem essa previsão de receber esse recurso, isso aí seria para 2023, mas certamente é um volume considerável, não saberia dizer o valor, tá certo? Isso aí, decorrência de diferença de pagamento do Fundeb no passado, que não foi passado de maneira adequada, per capita aluno para os municípios aqui do estado do Ceará e a gente, não só do Ceará, mas de vários estados brasileiros que recebem a recomposição do governo federal e a gente tem aí uma expectativa, o nosso presidente está lá nesse momento, se reunindo com o colegiado da CNM, da Confederação Nacional dos Municípios, tratando desse assunto de importância de recursos para os municípios e também lutando, né, sobre essa questão aí juntamente com os deputados, mostrando a importância da gente ter esse recurso de maneira integral para o governo do estado do Ceará. São sete horas e trinta e oito minutos, estamos conversando aqui no Jornal Alerta Geral com o consultor da Associação dos Prefeitos do Ceará, Nilson Diniz, também conosco, jornalista Beto Almeida. Secretário Nilson, bom dia. A gente quer só conversar aqui um pouquinho agora sobre a questão da reforma tributária. O que é que mais preocupa os municípios hoje? É exatamente o impacto dessa reforma nos impostos municipais, ou seja, as possíveis perdas que os municípios terão. Nesse sentido, existia uma preocupação. Seria ideal uma reforma completa, um pacotão completo da reforma tributária como está sendo proposto, ou uma reforma fatiada em que nós tenhamos um movimento, digamos assim, mais simplificado dos impostos, em vez desse impacto de uma vez só. Bom, o que nós precisamos, Beto, assim, eu como passei oito anos como prefeito, agora dando essa assessoria aqui ao nosso presidente, vivendo uma luta municipalista, eu vejo o seguinte, o o a união, ela coloca na na constituição várias obrigações para os municípios, vários programas e é preciso que a gente possa identificar com certeza quais são os serviços, né? As políticas públicas que nós temos que entregar obrigatoriamente de qualidade a nossa a nossa população. Baseado nas obrigações, tá certo? A gente precisa também fazer não só uma reforma política simplificada, mas precisamos dar condições para esses entes ter o mínimo necessário para tocar essas obrigações e a preocupação nossa é fazer uma reforma dessa, num momento desse de tranquilidade, onde o Brasil vive discussões que a gente não imaginava que a gente pudesse discutir como o valor da democracia nesse momento, tá certo? Então a gente está vivendo um momento diferente, um momento de degladiação das instituições, onde esse ambiente não é um ambiente adequado de uma reforma tributária, pelo que eu estou assistindo de longe, indo um pouco a Brasília nesse momento, mas vendo que qualquer reforma que foi colocada aí com a proposta que nós estamos vendo aí nesse momento, segundo a associação dos secretários estaduais de fazenda traz um déficit relativamente grande para os municípios brasileiros. Aqui no Ceará são quase 400 milhões de déficit com relação a essa proposta que aí está, além de mais 600 milhões em déficit para o governo do Estado. Então a gente precisa ter muita preocupação com relação a esse momento. Eu acho que a circunstância hoje não traz aí uma segurança para a gente poder ter uma luta. É complexa essa questão de fazer uma reforma tributária nos moldes que está e sem incluir essas pessoas que realmente possam pagar mais, como os bancos e outras instituições que recebem tantos recursos que no momento desse quando se coloca. Às vezes é um aumento de recursos para essa população mais pobre, principalmente os miseráveis, né? Os que estão na extrema pobreza, tá certo? Que é uma luta muito grande e é um resgate que esse país faz em favor daqueles mais desfavorecidos que estão à margem das políticas públicas, tá certo? A gente vê que esse país é muito injusto ainda, então é preciso fazer uma discussão mais ampla e eu não sei se esse ambiente é o ambiente mais adequado, Beto. Acredito que a gente pudesse ter talvez aí adiar por mais um tempo com o novo presidente, com o novo Congresso, que a gente pudesse fazer uma discussão mais assertiva com relação não só à divisão dos recursos, mas principalmente as obrigações que são dadas aos estados e aos municípios. A gente vive numa federação que é como essa que tá aí. A partir do momento que você tem uma transferência de recursos obrigatório por uma lei já anterior, o governo vem com uma proposta para dividir o pagamento e o parcelamento. Então, nós não temos essa opção. Quando nós temos uma dívida, nós temos que pagá-la de forma integral, até bloqueio das contas dos municípios, porque assim faz a Receita Federal, ela intervém direto na conta do município. O município não tem direito nem de dizer que não vai poder pagar. Ela já é bloqueada de maneira... Então, esse é o país que a gente vive, uma federação onde um pacto federativo, ele é dessa forma centralizador com recursos, com poder e com falta de respeito com os menores que somos nós os municípios. Conversamos aqui com o consultor da Associação dos Prefeitos do Ceará, a prece, Nilson Diniz. Vamos acompanhar essa pauta dos prefeitos do Ceará em Brasília e torcer que recebamos boas notícias nessa luta por mais recursos para as cidades do Ceará. Ao senhor, doutor Nilson Diniz, o nosso bom dia e o nosso muito obrigado. Obrigado, Luiz Nô, obrigado, Beto, todos os seus ouvintes. Um abraço, a prece agradece.